Não tá solto? Já tá dando forma, gente. Olha que lindo. Esse é o pé. Esse vai ser o pé lateral. Preparação da mesa que vai fazer epóxi. Esta mesa vai estar sendo preparada. Aqui vai ser o fundo, né? Vai ser pintado de preto e depois aqui vai ser uma resina epóxi líquida. É modelo espacial? Modelo espacial. Que quem vai fazer é o Logan. Olha isso daqui, o kit, né? Resina epóxi cristal. É isso daí. Não esquece, a gente, de proteger também o chão, tá? Porque senão o chão vai ser pintado. E aí, esse é o primeiro processo? Você já pinta. Esse daí que você tá fazendo é o quê? O primeiro processo, eu vou agora pintar a madeira de preto, passar duas de mão, deixar secar bem pra depois aplicar resina epóxi. Ok. Então, você já pinta. Aqui feito já, essa parte aqui é de baixo. Ele já fez uma de mão. Já tá seca. Ó, já deu uma de mão, né? Aí... É a parte de baixo, vai dar só uma de mão só, eu acho, né? Não sei. Vamos ver. A de cima que eu vou passar mais. É isso. Aí, gente, aproveitando o sol lindo, maravilhoso que Deus nos dá e pra secar rapidinho. Essa parte de cima que ele já vai começar a pintar. E se a pinta é tinta normal? Não, é tinta própria pra madeira e ferro. Ah, sim, mas é... Não é latex comum. Ah, entendi. Essa daí é a preparada pra fazer a epóxi. Olha quem tá fazendo. Aí, esse processo é do quê, Lucas? Fazer efeito espacial. E... Fazer efeito espacial. Tô... Filipe espacial. Agora na mesa grande, que vai ser no tampão agora, olha só. Aí é um processo, a ideia para ele fazer com o secador. Porque aí ele vai ajudando aqui assim, olha. Sem contar que ele já sujou até meu secador de amarelo, né? Vai jogar no mesmo lugar? Uhum, só para escolher mais. Tá. Sai daqui para eu não tomar banho, né? Essa tinta aí que você joga é aquela que a gente joga na parede. A gente diz nada, é um souvenir. Obrigado. 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 Pai, vou deixar ele... Agora vai... Ele tá nivelando, né? Pra ver se tá certinho. Aí tem que forrar o chão também, pessoal. Porque vai pingar. Depois vai fazer aqui o verniz. Na hora do verniz eu vou deixar gravando. Pode? Uhum. Põe dentro do saque, dentro desse potinho aí. Não, não. E aí Tá com a Maria. Não, não. É um eis break. Quanto tempo para o ven Nossa, tem que colocar mais Uhum Tem que colocar bastante Ela mesma vai se auto-nivelando Uhum Ele colocou o durex A tinta crepe Pra não ficar pingando muito Aí depois gente A gente aproveita esse pente aí Pode pentear os cabelos Vai ficar lindo, maravilhoso Tá dando um brilho Tô vendo até a folhinha Pelo reflexo Aqui os cantinhos Aí depois ele vai vir aqui Vai colocar um pouquinho mais aqui nos cantinhos E aí E aí E aí Tchau, tchau. E esse todo o produto vai dar pra outra mesa também? Espero que sim. Então, mas é bom você nem usar tanto, né? É, não, mas eu já comprei um quilo e meio, acho que já pra sobrar. Um quilo e meio, quantos metros quadrados vai dar? Nem medimos, né? Não, mas dá sim, porque eu tô muito num lugar só. É. Lembrando que vai ficar quantos dias? Sete dias, né? Pra secar completamente, né? Para até fazer aplicação. A cura total. A cura total. Já tá pingando. Aqui o secador vai tirar essas bolinhas, né? Na verdade é o soprador, mas nós não temos... Ou soprador ou maçarico. Maçarico. Nós não temos nenhum, nem outro. Nós vamos usar o secador de cabelo. Eita, muito aí. Colocou demais. Sem problema, eu jogo pra lá. Pior que não dá nem pra tirar, né? Não, mas depois eu vou tirar mesmo. É pra pingar no chão. Não, e como você vai tirar o excesso daí? Olha, eu vou espalhando pra todos os lados. Dá pra você não pisar e depois pisar dentro de casa fica maior meleca, hein? Eu vou pausar por enquanto, depois eu volto, gente. Tô me sentindo o Thiago, mano. Vai, Lucas. É quase que eu tava já queria ver. É assim que é um bebê? É. Eu faço o bebê. Olha o que dá, ó. Vou andar com isso aqui o dia inteiro. Feito aqui, eu já tiro a fita. Aqui depois vai tirar, gente. Eu esqueci de mostrar na hora que vai tirar. Aí aqui a gente dá um... Olha só que vai secar. Olha, já tá dando outro efeito. Olha isso. Aí olha a pequena como ficou. Na verdade, essa aqui é a lateral, tá? Aqui ele vai ficar pingando assim. Olha, já tirou as pequenas. Olha só o brilho que tá. Essa é a pequena. Na verdade, essa mesa é tipo L, né, gente? É uma bancada, na verdade. Aqui. E eu vou mostrar também como sobrou resina onde colocamos. Como sobrou, eu já tinha essa madeira. Essa mesa aqui é mármore. E ela tava encaixada numa churrasqueira. Aí eu tirei. Aí ficou. E aí ela tá aí, assim, ó. Aí fica peitando. Aqui é pra tirar as bolhinhas, se caso haver bolha, sabe? O certo é o maçarico, mas não tem maçarico. É. Esse não tem. Quem não tem cão, caça com gato, né? Olha esse daqui. Essa mesa de mármore aqui, eu tinha colocado papel. Papel nela e depois tem feito isso. Olha como que ela vai tá ficando aqui, ó. Muito bonito. Aí depois a gente vai arrancar isso daqui.